Fala galera, sou o Carlos Paranhos, estudante de Educação Física Trouxe para vocês a coreografia no groove da Ivete Sangalo e Pissirico Se inscreva no nosso canal, Uni BH Fit, hashtag dança uni Mostra aí seu balancê, tem pitada de dendê, já mexeu comigo, ai, ai, ai A galera tá sabendo, a coisa tá fervendo, o negócio aqui tá bom demais Todo mundo vai, vai, vai Tô pra andar, tô afim, tô chegando, cola em mim Tá rolando, guitarrinha, africana, swingadinha Mostra aí seu balancê, tem pitada de dendê, já mexeu comigo, ai, ai, ai A galera tá sabendo, a coisa tá fervendo, o negócio aqui tá bom demais Todo mundo vai, vai, vai No groove, groove, pega, pega, pega No groove, groove, pega, pega, pega No groove, groove, pega, pega, pega No groove, groove Vai, vai, vai Vou pra andar, tô afim, tô chegando, cola em mim Tá rolando, guitarrinha, africana, swingadinha Mostra aí seu balancê, tem pitada de dendê, já mexeu comigo, ai, ai, ai A galera tá sabendo, a coisa tá fervendo, o negócio aqui tá bom demais Todo mundo vai, vai, vai No groove, groove, pega, pega No groove, groove, pega, pega No groove, groove, pega, pega No groove, groove, ai, ai, ai A gente vai ser, tem que perder o mundo de mim, vem Tchau, tchau. Tchau, tchau.